Tchau, Thilby! Tivemos grandes momentos este ano Olha, eles estão bebendo comida pra caramba Olha o estoque do Eliezer para a Ilha Su Você quer ajuda com alguma coisa, Eliezer? Fazendo um vídeo de despedida Vídeo de despedida? Ah, já que você se ofereceu? Já que você se tocou, né? Tô zoando Galera, aliás, você não ir embora pra Ilha Su Preciso de me abandonar Confiante? Confiante que eu vou chegar lá Não sei se porque esse carro... Você vai pra Wellington hoje? Vou checar aqui no carro Fica bacana Ficar em Wellington Ficar em Wellington, acho que um dia mais ou menos Um ou dois dias, talvez dois dias Aí você vai descer na Ilha Su Tipo... Pega Cada dia Tem muita gente que não sabe Você pode pegar ferry, né? Pegar ferry em Wellington Pra Ilha Su Com um carro Com um carro Fica quantos? 200 200 20 dólares Salgadinho 20 dólares Mas é... Compensa porque você pode parar Você consegue parar em várias cidades Em melhores cidades Agora eu vou pegar O que que você tá levando aí? Mostra... Só porcaria Só porcaria Mas só porcaria mesmo, velho Tem chocolate Tem fruta também Proteína É Então, só pra explicar aqui Você já tinha decidido isso uns dois meses atrás, né? É, porque eu acho que... Aqui dentro das coisas... Mas... Além de ser um lugar bonito e tal Tem muito mais emprego também, né? Mais oportunidade assim Tem um lugar bacana também, viu? Um lugar bacana também pra ficar, pra viajar Ele quer viajar Ele quer viajar Ele tinha a natureza Tem uma amiga que eu vi Que me passou os... Me passou os esquemas Me passou as cidades As melhores cidades Amiga? É É É É É, faz parte da vida Mas... Agradecer aqui já pelo... Pelo ano que tivemos As aventuras Foi desse Foi da hora demais Chega uma hora que... Esse caminho eu acho que separa mesmo, mas... Faz parte Acho que o mais difícil a gente conseguiu viver já Foi sobreviver um ano Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é E o ano voa, né? Passa muito rápido, galera Muito rápido, eu juro 5, 6 meses, 7... Voa demais Tem gente que não tá nem aí pro inglês Não quer nem saber Esse aqui um ano é muita coisa Que é a Worker Holiday O ano é... Mas... O ano é nada, mano Vai muito rápido Tem gente que fala assim... Como tá seu inglês? Não é que tá ruim Eu consigo entender, consigo Mas pra você chegar com esse... Muito esforço, mano Mas eu tô tranquilo, eu posso ir Vai pro Japão, já Tanto eu quanto o Clayson Vai pro outro país, assim Um país, né? Pra Austrália Pra os Estados Unidos Se viram já Pô, dá pra se comunicar também Mas sempre dá pra melhorar, né? Sempre buscando... Mas... A fluência... Não adianta sim A fluência você tem que... Realmente tem que estudar muito Até mesmo na nossa própria língua Nosso próprio idioma A galera aí comete erro É, é verdade Então imagina numa língua... Tem palavra que a gente não conhece, né? Pega um vocabulário aí, é E a gente parece que é brincadeira, né? Foi, é, foi um ano de... Eu me dediquei bastante Tá querendo sua boa? Tá, vou pegar Alguma coisa... E vai aguentar mais aí Agora que ele tem que aguentar, né? Eu fiz um check-up Tudo bem que eu paguei uma fortuna, né? Pra consertar um problema que ele tinha Aquele problema lá Onde esquentava toda hora Veio as maçãs caindo, velho E aqui é tudo caro Qualquer coisa que eu fiz no carro É de 400 dólares Maravilha Pronto pra partir Valeu, tudo bom? Um forte abraço aí, meu amigo Cleiton E a todos os... Como que eu falo? Inscritos? Todos os inscritos do canal Valeu, aliás, UFC é demais, mano Eu sei Você sabe, né? Não, eu falo aí Obrigado, velho Valeu Seu cobertor, mano Não, é verdade Meu cobertor É verdade Já quieto Muitos Tudo bem É verdade Meu amigo Você tem um carro? Ou você vai vender? Não, eu vou fazer um carro Ah Eu vou fazer um São Paulo Você tem que trabalhar ou... Boa Estou em casa? Estou aqui. Você quer ir para nós? Eu vou tentar fazer um trabalho. Então você está conduzindo para lá? Sim. Um longo caminho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos despedir aí. Boa noite. Vamos despedir. Eu não sei vamos. Vamos? É o mesmo tempo? Nós queremos sair para nós. Nós estamos aqui. Não está valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.